Agora eu vou abrir uns minutinhos Para os panelistas Alessandro, Gonçalo O próprio Marco Antônio Que falou agora, Luizete, Gisele Se quiserem também comentar Sobre outros GTs Não aqueles especificamente Que vocês comentaram Mas se querem também fazer algum comentário Mais geral e tudo Fiquem à vontade agora E também convido as pessoas Que quiserem mandar seus comentários E perguntas Podem colocar ali no chat Eu queria só acrescentar Que nessa questão da segurança alimentar Nós já voltamos A ter casos de quachocolha e de marasmo Coisa que nós não tínhamos mais Há mais de 30 anos Voltamos a ter casos de quachocolha Então a insegurança alimentar Provavelmente é um problema Muito mais grave De qualquer coisa Que nós falamos aqui hoje E nesse sentido Também o Ministério da Saúde Tem um papel Eu acho que o Ministério da Saúde Não vai ter condição De mexer em nada Está destruído Mas de qualquer forma No que diz respeito A essas questões Regulatórias Sobre alimentação Particularmente Na oferta Pela indústria Dos alimentos Utaprocessados É responsabilidade Do Ministério da Saúde Regular Essa capacidade Da indústria De entregar alimentos Que não são alimentos Para o Brasil Posso comentar? Ah tá Pode ir Pode ir Ah tá Eu vou falar Desculpa gente Aqui também O controle do microfone Também não é meu Então às vezes demora um pouquinho Para eu conseguir entrar Gisele Eu levantei a mão E depois eu passo para o Alessandro Deixa eu comentar Essa questão da má nutrição Que hoje de manhã Na abertura também Teve sobre isso Realmente quanto a área De alimentação e nutrição Do Ministério da Saúde Nós estamos atentos a isso Realmente nós estamos Aumentando o número De crianças com desnutrição Tanto é que Nós publicamos Uma portaria esse ano A gente repassou 341 milhões de reais Para os municípios brasileiros E intensificarem ações Para crianças e gestantes Com má nutrição Dupla carga de doença Desnutrição e obesidade Por isso que eu falo Que a gente tem Muitas ações Que já respondem As principais demandas Mas a gente precisa fazer Com que essas ações De fato aconteçam E aí eu acho que Os parceiros São de suma importância Para ações como essa Por exemplo acontecer Claro que a gente tem Uma limitação Que a gente está dentro Da atenção primária Então esse recurso Ele é repassado Para os municípios Utilizarem Na identificação Dessas crianças e gestantes Com excesso de peso Mas a gente sabe Já foi demonstrado Pelo professor Carlos Monteiro Que o que reduziu A desnutrição no Brasil Foi aumento da renda Aumento da educação Aumento do saneamento básico E acesso à saúde Então os fatores Que diminuem a desnutrição Assim como os fatores Que provavelmente Impactarão na obesidade São determinantes Mais estruturantes Que extrapolam O setor saúde Mas é claro Que o setor saúde Tem um papel importante E precisa no mínimo Cumprir o seu papel Acho que eu queria Só comentar isso E aí acho que aproveitar E dizer que eu acho Que um fórum como esse Ele é de suma importância Para apoiar iniciativas Bem sucedidas E fazer de fato Essas iniciativas Chegarem e acontecerem Nos lugares A gente está com uma ação De obesidade infantil Em mais de 1300 cidades Para pensar cidades Mais saudáveis Olhando para a cidade Como um todo Mas a gente precisa Apoiar esses municípios Para que isso aconteça Não é a simples publicação De uma portaria Um repasse de recursos Para isso acontecer Então é muito importante Identificar estratégias Que estão colocadas já E apoiar Para que de fato Isso aconteça Em nível local E beneficie A população brasileira E aí eu acho Que fórum como esse Tem um potencial De fazer com que As coisas de fato Aconteçam Principalmente aquelas Que tenham evidência científica Que podem melhorar A saúde da população É isso Agora liberou aqui Bom, mais cedo No painel Eu já testei o painel Do doutor Alci Mas teve uma parte Que além da fragmentação Nós falamos Que ele falou Sobre a governança E eu me senti instigado Para falar isso aqui Eu acho que realmente A tripartite É uma grande inovação O modelo Da União Ter que sentar Com o Estado E o município Para fazer as coisas Mas falando em governança Nós temos 33 anos do SUS Que eu considero Que é 88 O marco legal Da Constituição Em 33 anos de SUS Nós tivemos Para vocês terem ideia Só 3 ministros Ficaram mais de 3 anos Zé Serra 3 anos e 11 meses Temporão 3 anos e 7 meses E Alexandre Padrilha 3 anos e 3 meses A média De ministro da saúde É 1 ano e 3 meses Então como é que a gente Faz governança Desse jeito Se a União Trata as coisas Dessa forma Imagina lá na ponta No município Você tem 5.570 Com 1 ano na primeira gestão 2 mil já trocaram O secretário A gente trata O sistema de saúde brasileiro Como se fosse futebol A coisa imediatista Ah não deu certo Vamos trocar o técnico Então eu acho Que nós precisamos Enquanto sociedade Discutir isso Não é possível A gente ficar Com uma média De ministro da saúde De 1 ano e 3 meses E nem vou dizer Na pandemia O quarto ministro Na pior pandemia Que nós já vimos Nós que estamos vivos Aqui Nossas gerações Já viu Então assim É muito triste A gente assumir Esse primitivismo Da nossa sociedade Eu acho que Nós precisamos resolver E conversar sobre isso E quero o Marco Novamente Parabenizar aí pelo fórum E agradecer o convite O Conazen Vai estar sempre à disposição Acho que é um exercício Fantástico Inclusive falar em dois minutos Já é um exercício Fantástico aqui Obrigado Mas é bom Por um lado A gente se força A ser bem objetivo E dá tempo De ouvir bastante gente Queria saber Se mais algum dos comentadores Gostariam de fazer uso Da palavra agora Ou então Eu passo para ler Um pouquinho ali O que tem no chat De comentários Mônica Só Aproveitar então Esse tema alimentação Que surgiu aí Bom Como a Gisele já apontou Os determinantes Já são bem documentados A gente tem a série Da sindemia global Que traz essa relação Entre as pandemias De desnutrição Obesidade Mudanças climáticas Então O desafio está bem Para além Do setor saúde E aí Eu volto um pouquinho No que eu tinha apontuado Antes Que o Brasil Já foi referência Internacional Em governança Para segurança alimentar E nutricional Em participação social Em políticas públicas De ampliação De acesso A alimentação Adequada E saudável De transferência De renda Então A gente sabe Como fazer Os gestores Sabem como fazer A sociedade civil Está trabalhando Nas conferências Populares Agora Então Acho que É um pouco Essa retomada Claro que Num contexto Muito mais complexo Que traz A pandemia Da covid-19 Aí Para a gente Isso mesmo Lisete Até pegando O gancho No seu comentário Eu também Vou ressaltar Alguns dos pontos Do que eu ouvi Nessa discussão Até agora E que eu acho Que vale a pena Acho que Essa questão De investir Nas políticas públicas De voltar A ter Esse investimento Naquilo que a gente Sabe Que pode trazer Uma melhor Capacidade para o Brasil De lidar Com a questão Da prevenção E promoção Da saúde Foi falado Bastante aqui Da importância Do fortalecimento E da participação Da sociedade civil Na discussão Dessas políticas Na promoção Dessas políticas A questão Da promoção Da saúde Prevenção Não só A visão De diagnóstico Precoce Ou tratamento Mas antes mesmo De se estabelecer A doença crônica Então a questão Mesmo da discussão Sobre a qualidade Da alimentação Da segurança alimentar A questão Da prevenção Dos demais fatores De risco Tabaco Álcool E etc Que eu acho Que entram Dentro Dessa mesma Desse mesmo Componente Que precisa ser Priorizado Valorizado Para que a gente Não tenha Só a ação A partir Do estabelecimento De sintomas Ou de problemas A questão A questão da melhora E o aumento Da capacidade De atendimento E de gestão E de tudo Da atenção primária Que então Foi colocado aqui Diversas vezes Como algo Fundamental De ser realizado A importância Também da capacitação Dos profissionais Para saber Acolher Para saber Identificar Justamente Na atenção primária Seja os casos Saúde mental Oncologia Ou todos os demais Que foram mencionados Aqui E o grande desafio Em relação Também A integrar isso Diante de um contexto De pandemia Que agravou Desigualdade social Que agravou As questões Relacionadas Ao impacto Na saúde E também Diante de um quadro De instabilidade Política Econômica Que a gente Vive no país Então acho que Ficam aí Grandes desafios A serem enfrentados Mas dos quais Acho que a gente Está colocando aqui Nós temos consciência E temos que investir Num avanço Numa melhora Então começando A ler aqui Um pouquinho Os comentários Primeiro mencionando A Letícia Letícia inicialmente Coloca A doutora Gonzalo Que ela está emocionada De participar aqui Conjuntamente Com o senhor Adoro Quando aparece No Jornal da Cultura E ela mesma Letícia Ela deixa A preocupação Com a atenção Especializada Que ao aumentarmos E qualificarmos A atenção primária A secundária Também precisa Estar preparada Para receber Os casos Que possam surgir Então ela alerta Para essa questão De que também Não é só A capacitação Ali na atenção primária Mas também Depois em relação A secundária Eu vou ler mais um E depois Eu já Vou ler mais umas duas Na verdade E aí a gente passa Aqui para comentários Tá? O Guilherme Pergunta Se em relação Aos demais pontos Se algum comentário Ah, desculpa Guilherme Aqui se você quiser Mencionar aqui Que você se refere Porque acho que você Colocou no momento Que estava sendo Debatido algum tema E agora Eu não sei exatamente De qual que você Estava falando Ele colocou aqui Perguntas em relação Aos demais pontos E algum comentário De alguma das duas Debatedoras Então Quer falar Guilherme Dá para abrir O microfone dele Número um Era isso? Guilherme Agora abriram Não É só porque As falas Que seguiram Da Gisele E da Luizete São fantásticas Eu acho Que a alimentação É fundamental Porque sem Uma boa alimentação A gente não vai melhorar Nenhuma das doenças crônicas Assim Eu acho que A gente tem um guia Fantástico Para as crianças Para os adultos Agora a gente Elencou uma série De outros pontos Que eu acho Que valem reforçar E que a gente Não teve feedback Eu acho que é interessante A ausência de formação Na graduação Básica em saúde Sobre Os médicos saem Sem conhecer A obesidade Os enfermeiros Idem A necessidade De São alguns pontos Que eu levantei Do GT Que é isso A ausência disso A necessidade De Conhecimento Da população Em relação Aos malefícios Da obesidade De forma Não estigmatizante Alguma coisa Que é importante Para que busquem Inclusive Tratamento Por mais que São 40 milhões De pessoas Elas precisam Melhorar suas vidas E não Lendo Dieta Fazendo dieta da lua Não é assim A gente espera Que elas tenham Um bom cuidado Então isso eu acho Que é fundamental Que a gente fale sobre isso E as ações Articuladas Intersetoriais Vocês falaram Algumas Mas então Os parques A segurança A necessidade De ampliação De calçados Ou seja As ações Da saúde Elas extrapolam Em muita saúde E a gente precisa Construir esses ambientes Para a articulação De políticas Mesmo A mobilidade Impacta O verde Impacta Uma série De outras Questões Impactam E trazer também Nobody about us Without us No último fórum Apareceu aqui Trouxeram o texto Da ONU É isso E as pessoas Com a obesidade Que são participadas Da construção Dessas políticas Foram quatro pontos Que não foram comentados E aí eu trouxe eles A pano de novo Obrigado Ok Obrigada Guilherme Eu vi que a Gisele Escreveu ali Mas Gisele Quer comentar também Um pouquinho mais Porque você colocou ali Só das várias Formações disponíveis Prevenir obesidade Doenças crônicas É papel de todos E sobre os cursos Precisam de apoio Para divulgação Mas não sei se você Quer complementar agora De acordo com o que ele Colocou a mais Das perguntas dele Acho que sim É importante isso De envolver os indivíduos Com obesidade Na formulação De políticas públicas Acho que todos os outros pontos São interessantes Acho que uma coisa Que eles tocaram É a formação Na graduação E aí eu queria Apontuar que de fato Enquanto Ministério da Saúde A gente está com uma série De ofertas De cursos De autoaprendizagem De especialização Com tutoria Sem tutoria De alimentação Eu sei que a equipe Da atividade física Também está preparando Uma série de cursos Então a gente precisa De apoio de vocês Para a divulgação Desses cursos E realmente Acho que incidir na formação É um passo Que realmente A gente ainda precisa dar E muito E aí em todos os cursos De saúde Porque alimentação Não é uma questão De nutricionista A promoção da atividade física Também não é Do educador físico É isso Se a gente não enfrentar Alimentação E atividade física A gente não vai prevenir As doenças crônicas A gente fica só Apagando o fogo Então por isso Que eu também provoquei Isso de que A gente pense no cuidado Mas a gente também pense Em como a gente pode Pensar em ações Que evitem Que novos indivíduos Tenham doenças crônicas Eu acho que A balança tem que pesar Para os dois lados É isso Doutor Gonzalo Tem uma pergunta Aqui da Patrícia Como chegar A utopia De modificar Os padrões Da Conitec No modelo Do NICE Digo Ao módulo Do NICE Veja O NICE É uma agência Independente Com um conjunto De princípios Ela não é subordinada Ao Ministério Da Saúde Da Inglaterra Nós temos que conseguir Isso Como é que foi A votação Ontem? A votação Ontem Conas Conas A INS A INS A INS Conselho Nacional De Saúde E mais dois Lá votaram Contra O resto Votou tudo a favor Eram todos secretários Do Ministério Da Saúde Essa questão De incorporação De tecnologia Não pode ser resolvida Por uma comissão Que é comandada Pelo ministro Ela tem que ser Independente Então É um projeto De lei Que tem que ser Aprovado Criando uma agência Independente Para fazer avaliação De incorporação De tecnologia Outra questão Rapidamente A questão De Formação Como é que chega Em formação Na atenção básica Não dá Para empilhar Mais disciplinas Nos cursos De graduação Não tem jeito Desse jeito Fazendo curso Tem que ter Um processo De educação Permanente Baseada Em metodologias Ativas Na atenção básica Não tem outra saída Temos que estudar mais Para saber Como é que faz Para ter isso Em 5.700 municípios Que tipo de apoio Os municípios Precisam Para suas equipes De atenção básica Para fazer educação Permanente Temos que recuperar Dentro da Estratégia de Saúde Da Família O espaço Que tem Que ter Na semana Para fazer Educação Permanente Não tem outro jeito Luizete Você quer comentar Que você levantou a mão Também Sim, Mônica Fiquei tão instigada Com a fala Do professor Gonzalo Que fiquei atenta Essa necessidade Dos profissionais Na ponta Terem tempo Para tanta formação Mas Assim Em relação Que o Guilherme Para fazer isso Espero Espero que a gente Logo Veja Impactos Positivos Marco Eu vou aproveitar Que você está com a mão levantada Mas já te fazer uma pergunta Depois eu faço a tua Tá, Nayara É só para Aproveitar o Marco Que vai comentar aqui Marco Como o setor privado Tem organizado Sua atenção primária Para lidar com as DCNTs Quais são os aspectos Que merecem destaque E quais precisam Ainda avançar Pergunta do Marco Oi Tá me ouvindo agora Que eu acabei de desativar o mudo Não estava conseguindo Bom Legal essa pergunta Porque ela tem a ver Com o comentário Que eu ia fazer agora Acho que a gente tem Um desafio bem grande Em relação ao setor privado O setor privado Tem tentado se organizar Em relação A atenção primária Porém A gente tem um trabalho Muito teórico ainda A gente pouco consegue Evoluir na prática Acho que a gente Precisava ter uma maior Integração com o sistema público Para aprender a fazer isso Porque é bastante difícil A gente é dentro da Tem uma série de particularidades Entre o setor primário Que impede que a gente consiga Ter um nível de hierarquização Como a gente tem no SUS E a gente conseguir fazer Referência contra referência Mas a gente precisa Aprender a fazer E a gente precisa aprender A fazer com quem já está fazendo E precisava conseguir fazer Essa transferência de modelos Apesar de a gente saber Que o SUS tem uma série De dificuldades Mas isso é algo Que o SUS consegue fazer E tem exemplos A ser seguidos A gente percebe Algumas iniciativas Tímidas no setor privado Acho que A gente vê a Sul-América Vindo por um caminho A gente vê a Mil se organizando Também por algum caminho Que é a United Health Mas mesmo assim A gente não consegue Ter um programa De forma estruturada Que a gente consiga Fazer com que Esses conceitos Que a gente tem discutido Agora Sejam disseminados Para a população Eu acho que é bem importante A gente até Aqui nesse fórum Reforçar A gente está falando De sistema único De saúde Então é sistema privado E sistema público É o sistema único E a gente precisa Unir forças E aproximar mais Esses setores Para que esses aprendizados Do setor privado Também tenha alguns Aprendizados Poderam ser transferidos Para o sistema público E acho que a gente Precisa criar Essa intercambialidade De conhecimento Para a gente melhorar Esse processo de gestão Aqui Olhando do lado Da indústria farmacêutica A gente entende Que a gente Como indústria Pode ser um hobby neutro Diante disso Pensando Quando Pensando no tratamento De patologias E no acesso Do paciente E facilitar isso No apoio Não só a programas Mas investimento Em tecnologia Investimento Em publicações Que a gente consiga Melhorar Esse tipo de trabalho Acho que uma outra Questão Seria a proximidade Com a ANS Também A ANS Tem feito Um grande esforço Para que as operadoras Se voltem Para Atividades preventivas E de atenção primária Porém também Ainda não é Ou não tem Ela tem apontado Caminhos Mas não tem Mostrado Como fazer Então acho Que um fórum Como esse E esse Dentro das instituições Que a gente está Trazendo aqui A gente Precisa Suportar Esses Players De sociedade Esses Think holders Que estão buscando isso Mas não conseguem Dar um passo A frente E acho Que a vontade Não falta Acho que a questão É o como fazer Que está difícil Obrigada Marco Da Nayara Na verdade Era apenas Um comentário Ela falando Também Da questão Da formação Do médico Que muitos médicos Também saem Sem conhecer o câncer Então a importância De ter Uma Uma disciplina Enfim Ou alguma Forma De estar Melhorando Essa formação Médica Também Em relação A questão Da oncologia A Carla Carvalho Coloca Como Interessante O debate Acho que também Relacionado A questão Da formação A ideia Da educação Permanente É um alvo Que pode ser Intensificado Através das atividades De extensão Universitária E ela Coloca Que uma dificuldade É os professores Universitários Serem estimulados Via editais E Depois o Mark Também coloca Um comentário De que talvez O professor Vecina Também possa comentar Modelos de médico Saúde da família Na saúde privada Para atenção A DCNTs E finalmente Eu vou colocar Mais essa aqui Da Frida Que também fala Um pouquinho Dessa questão Da educação Continuada Que fala Por que não contar Com as sociedades Científicas Para desenvolver O programa De educação Continuada Veja Não existe Um problema De o que Existe um problema De como Não se trata De jogar Sociedade Científica Em montar Protocolos É óbvio Nós temos Que montar Protocolos Nós temos Que ter Processos Educacionais O que nós precisamos É mudar A metodologia Nós precisamos Fazer Porque não tem Como fazer isso Em 5.700 Municípios Se não for A partir Do educando E não A partir Do educador Por isso Que está Falando Educação Permanente O médico Daqui a 4 anos Nós vamos Formar 40 mil Médicos Por ano Daqui a 4 anos Nós vamos Formar 40 mil Médicos Por ano Vai sair Médico Pelo ladrão Um dos grandes Problemas do SUS É a falta De médico E outro Grande problema Do SUS É que o médico É caro O médico É o profissional Mais caro Que nós temos Na equipe de saúde Hoje Por quê? Porque falta médico Então um desarranjo Do salário do médico Em relação Por exemplo Salário do enfermeiro É só comparar Então nós vamos Caminhar Para uma situação Que tem tudo Para parecer Mais difícil Mas se a gente For inteligente Nós vamos conseguir Fazê-la Uma boa solução Para isso Nós vamos ter Que fazer Com que os serviços De saúde Atuem na reformulação Do médico E essa reformulação Do médico Tem que acontecer Através de uma estratégia Como a educação permanente Junto com o restante Da equipe Não sei se o senhor Quer comentar também Da pergunta do Mark Sobre modelos De saúde de família Na saúde privada Para atenção A DCNTs Veja A atenção O povo da atenção Privada Está muito satisfeito Com o fato De que Uma consulta Médica privada Custa Sei lá Mil reais Então eles pagam Dezoito reais Uma consulta médica Vinte reais O que o pessoal Que tem plano de saúde Faz? Vai no pronto-socorro Vai no pronto-socorro Tem uma atenção vertical E não resolve Os problemas horizontais Das doenças crônicas Mas só que Os compradores De plano de saúde Estão pagando isso Estão recebendo isso Agora Algumas Estratégias Estão começando a aparecer De incorporar A atenção primária Como é que é a atenção primária Que eles estão incorporando É a atenção primária Que todo mundo faz Tem um médico de família Que consiga fazer Pediatria clínica E ginecologia obstetrícia Da atenção primária É basicamente isso Não tem segredo Eu montei isso lá no Sírio E depois que eu saí Isso foi exportado Para o Banesto Para o Santander Não tem segredo Fazer atenção primária Qual é a dificuldade No setor privado De fazer atenção primária Falta base populacional Quando eu faço A atenção primária No SUS Eu pego um quarteirão E atendo o quarteirão Na atenção primária Privada Não tem quarteirão Tem que repensar A questão da demografia Mas Que tem solução Tem solução Basta querer entender Que isso é a tal Da entrega de valor Que tanto se fala Ótimo Eu vou ler mais uns comentários Aqui do lado A Sandra Coloca que o engajamento Da academia Deve ser estimulado Por lideranças com foco Objetivos Metas E resultados As sociedades científicas Tem papel importante Nessa mediação Depois A Letícia Destaca A questão do aprendizado Baseado em problemas E a Carla Fala De voltando A questão da extensão Universitária Pois envolverá Os estudantes Os pós-graduandos E estes Em contato direto Com a sociedade E não pelo professor Diretamente lá Mas na organização E articulação Dessas atividades Tá Também Houve aqui A concordância Com a questão Do investimento Da equipe Multidisciplinar Gisele Falta ser presencial Talvez Talvez o ano Que vem Tem uma Mostra De Aqui Brasil Aqui tem SUS Doutor Gonçalo Já participou Algumas vezes De você fomentar Essas boas experiências E tentar fazer Com que isso Se amplie Você tem hoje Por exemplo Uma atenção primária Muito resolutiva Em Belo Horizonte Curitiba Por exemplo De modelos Mais clássicos Porque em São Paulo No Rio de Janeiro São modelos Menos clássicos Vamos dizer assim Que tem muito OSCIP Não estou fazendo Juízo de valor São Paulo Funciona muito bem No Rio de Janeiro Nem tanto Mas o modelo clássico De gestão Do próprio município Belo Horizonte E Curitiba São municípios enormes Que tem uma Resolutividade Muito boa Na atenção base Então a gente tenta Fomentar isso Eu acho que Esse movimento Que a gente tem que criar E realmente pensar Em aumentar A qualificação Precisamos qualificar Não adianta a cobertura Lógico Nós temos que ampliar A cobertura E a gente faz muito isso E eu acho que A criação da SAP É uma coisa boa Nesse sentido De você fomentar Essas coisas Marco Vou passar Para você A palavra Então agora Por favor Só queria acrescentar Que dentro das discussões Também Dentro do sistema Saúde privado A gente também fala De novos modelos De remuneração Com foco baseado No desfecho Isso A gente acredita Que apesar de Difícil de fazer Que pode ser Transformador Nesse ponto de vista Em que Um pouco do que O professor Saudiva acabou De comentar Em relação Da remuneração Médica E da procura Por pronto-socorro E de um certo Incentivo De prestadores A esse tipo De comportamento Do paciente Com esse tipo De iniciativa Que no mundo Já é feito Em alguns lugares Aqui no Brasil A gente não conseguiu Implementar ainda Mas são Dos pontos de discussão Que são Esses modelos De remuneração E que a gente Tem a foco No desfecho E não só No tratamento Imediato Do paciente Certo, Marco Obrigada O Marco Baroni Coloca aqui também No comentário Que isso seria Muito importante Acho que foi O comentário Do Alessandro Em relação A ter os modelos De sucesso Gostaríamos de levar Alguns modelos De sucesso Que temos acompanhado De membros Do fórum De CNTs Aqui não estou Vendo outras mensagens Mas alguém tem Acho que a Mônica Acabou de colocar E também Métricas Indicadoras De outcomes Isso você está falando Mônica Em relação Ao comentário Do Marco É isso? Você quer Complementar? Quer falar? Ela colocou exato Não sei se dá Para abrir o microfone Da Mônica Para ela Fazer algum comentário Ou pergunta Exatamente isso Eu acho Que essa questão Do resultado Do longitudinal E a gente Ter qualidade Da assistência Seja em nível primário Secundário Terciário Com indicadores Eu acho fundamental Além de tudo isso Que foi falado Da educação Continuada Seminada E não só Em pequenas ilhas A academia Eu acho que tem Esse papel também De expandir De sair da ilha E atuar mais Nesse sentido Através de pós-graduação Alunos Treinamento E curso de extensão Mas eu gosto Eu gosto muito Da ideia Do desfecho Também De a gente pensar Eu venho da saúde mental E atuo no diabetes Então doenças Ambas crônicas Com foco em depressão Então A gente tem uma expressão Na saúde mental Com relação A hospitalização psiquiátrica Que é a porta giratória Por falta do paciente Não ter Uma Uma boa atenção Ele fica um tempo No hospital Fica um pouco em casa E reinterna Isso é extremamente Ineficaz Caro E incapacitante Para o paciente Para a família E no diabetes Não é diferente Obrigada Mônica Eu queria aproveitar Esses ainda minutos Que a gente tem E também perguntar Os panelistas O que eles acham Porque na verdade A gente vê Que tem muitos Caminhos Que o Brasil Já tem um histórico E poderia Continuar investindo No sentido Da gente Buscar Aprimorar ainda mais O sistema Que a gente tem O SUS E toda essa questão De possibilidade De atenção primária E desenvolver também Mais o campo Da prevenção E promoção da saúde Mas nós vamos Entrar Num ano Estamos saindo Da pandemia Com toda uma Condição crítica Social E um ano eleitoral O próximo ano Então eu queria Ouvir um pouco De vocês Como é que vocês Vêem essas perspectivas A curto prazo Porque a gente Vê muita gente Ainda Especialmente O grupo técnico Que atua no governo Que é comprometido Que quer manter As ações Que quer seguir Trabalhando Nós temos conhecimento De pessoas Com esse engajamento Em muitas áreas Mas também nós sabemos Da força que vai pesar A questão da crise econômica A questão da disputa Política Eleitoral Então eu queria Ouvir um pouco De vocês Como é que vocês Vêem isso tudo Nesse curto prazo Digamos assim Final de 2021 E 2022 Eu vou Começar Essa história Porque eu acho Que eu sou a pessoa Mais velha daqui Então Os velhos Têm essa vantagem De terem passado Por muito perrengue Então E eu aproveito Para falar Sobre essa questão Do curto prazo Agregando uma outra coisa Eu ouvi algumas falas Aqui hoje Abordando As DCNT Como se elas Fossem evitáveis Elas não são evitáveis Nós vamos conviver Com elas Não tem cura Essas doenças Eu consigo melhorar A minha forma De viver Com a doença Então nós precisamos Pensar um pouco Que nós não somos Assim Deus Então Não tem como Curar essas doenças Tem como Controlá-las E viver melhor Com elas Isso nós temos Que levar Para os nossos pacientes E os nossos pacientes Têm que entender isso Porque eles têm Que reformular A vida deles Você não vai fazer Alguém mudar De hábito alimentar Mudar De fazer exercício De não fazer exercício Para fazer exercício Se você não conseguir Falar a verdade Para ele E ele conseguir Entender Um caminho alternativo Para viver Uma vida Um pouco melhor O curto prazo Para nós É igualzinho Isso Política de redução De danos Porque se nós Não elegemos Um diferente Presidente do que esse Que está aí Eu não vejo Nenhuma alternativa Para o Brasil No curto prazo Então Política de redução De danos Não sei se pela idade Sou eu Mas Como a minha barba Está branca também A gente brincava Até vir a pandemia É que nessa eleição Que tem Presidência da República Governadora Os municípios Os municípios É que ficam Com o bastão Na mão Não dá para fazer nada Criar nenhuma coisa Dá para operacionalizar O que a gente Já tinha alinhado O problema é que Nós estamos Muito desalinhados Mas de qualquer forma Eu ainda espero Que Que é o ano que vem Vai ser Muito complicado A gente entende isso Mas eu espero Que os municípios Possam Fazer o que já fizeram No passado Que é o momento Que o município Está no segundo ano Vai entrar Para o terceiro ano De gestão A coisa está mais Encaminhada Lógico Foi um tsunami A pandemia Eu não tenho Mônica Essa sua Eu não acho Que nós estamos Saindo da pandemia Não Não tem esse otimismo Se eu não Eu acho Que nós vamos Ficar um bom tempo Com ela ainda Mas de qualquer forma Mesmo com a canseira Que tem na ponta Nos municípios Eu acho que o ano Que vem é o que segura São eles mesmo Porque nós não vamos Passar para o processo Eleitoral direto Lógico Que você vai operacionalizar Essa coisa Que a gente já conhece Mas menos mal Assim Eu acredito Que menos mal Mas eu não tenho Esse otimismo Não Eu acho Que nós vamos Sofrer muito ainda Por N motivos Que concordo Com o doutor Gonzalo Nós A gente Sinceramente Mônica Eu não Eu estou no SUS Há muito tempo Eu não imaginava Que Não imaginava mesmo Que a A orientação Da união Fazia tanta diferença Eu achei Que a gente Era mais autônomo Viu Viu Gonzalo Quando os caras Se perderam aqui Todo mundo se perdeu Né Sinceramente Concordo Com Com várias coisas Nós temos Inclusive Que repensar isso Que autonomia é essa Ela é só Tá só no discurso Só na constituição Né Porque a coisa Não foi legal Lógico que em 33 anos Nós nunca tínhamos vivido isso Mas Né Precisamos ver Como é que a gente Dá mais longevidade As coisas públicas Né Que acaba que as coisas Ficam Em vez de ser política de estado Vira política de governo E isso é muito sério Obrigado gente Eu acho que A curto prazo Independente do cenário político Que a gente vive A questão da pandemia Ela é muito impactante Né A gente tem dados De outras pandemias Em que Por exemplo Os problemas de saúde mental Tiveram reflexos Por dois anos Após o fim da pandemia Não sabemos Como vai ser essa Porque a primeira pandemia Era moderna Que a gente está tendo Mas a gente está Aliado a isso A gente tem Uma questão muito Inclusive A gente falando De saúde pública Muito grave Em relação A destinação de recursos E capacidade de investimento Do governo Foi feito Um investimento Muito alto A partir do investimento Porque Mas foi feito Agora em relação Ao que foi feito Para poder Conter a covid O ministério Gastou bastante Em relação a isso Então Olhando do lado Aqui da indústria A gente é um pouco Temeroso em relação A como é que Vai ser o investimento Em relação Ao tratamento Desses doentes Que ficaram pelo caminho Tanto os sequelados Por covid Quanto os problemas De saúde mental Ou as doenças crônicas Que foram negligenciadas Durante esse período Então A gente tem Um temor Em relação a isso Então A curto prazo Acho que E a médio prazo Ainda mais pensando No ano de eleição Eu acho que A gente vai ter Um cenário ruim Para a população Do modo geral A gente não vê Uma perspectiva De grandes iniciativas Para que a gente Consiga lidar Que a gente consiga Contornar Essa situação Trazida pela pandemia Bom gente A Sandra ainda coloca aqui Por mais descentralização Que tenha um sistema Organização e governança São fundamentais sempre Eu acho que O debate foi muito bom Eu não estou vendo aqui Nenhuma outra mão levantada Ah viu agora Uma pergunta Da Nayara Como mitigar Os impactos Da pandemia Afim de evitarmos Uma epidemia Das DCNTs Quem gostaria De comentar Nayara Acho que a sua pergunta Talvez seja um pouco Difícil a resposta A Mônica está se candidatando A fazer um comentário Na verdade É um comentário É a resposta De um milhão de dólares Essa pergunta Eu acho que Essa epidemia Já começou E a gente vê isso No setor privado No setor público Assim Na saúde mental A gente trabalha Até 11 da noite Já tiramos Todos os horários Primeiro horário Hora de almoço Não tem pra quem Encaminhar Então É setor público É setor privado Estou falando aí De saúde mental Depressão Não só de diabetes Eu acho que Essa epidemia Ela já aconteceu Então eu penso Que agora É prevenção Terciária Talvez Secundária Terciária Evitar Não vejo Que tenha como Não sei Se eu estou sendo Muito negativista O senhor Gonzalo Quer comentar? Acho que Eu Eu Não vejo Alternativas Mas vamos ter Um aumento Da mortalidade Por Doenças crônicas Não degenerativas Não transmissíveis Mas vamos ter Um aumento De mortalidade Por doenças Cardioca Já estamos Tendo O atraso No diagnóstico De câncer O atraso Do início Do tratamento De câncer Vai fazer Um aumento De mortalidade E não tem Muita alternativa A isso Nós vamos ter Estamos tendo Já No mundo inteiro Um aumento Da mortalidade Por doenças Cardiovasculares E no Brasil A estas Vamos somar Os diagnósticos Sardios De câncer Eu não vejo Alternativa Porque a atenção Primária Foi passada Para trás Porque nós paramos A atenção primária No Brasil Em grande parte Então A parte do diagnóstico Precoce Passou E agora Nós vamos trabalhar Vai ficar aí Uns 3, 4 anos Essa coisa Vai ser difícil Daqui para frente O que eu acho Mais complicado Nesse país É a capacidade Que a gente tem De esquecer Essas lições Então Eu estou muito Preocupado Em que tudo isso Que nós aprendemos Nesses um ano e meio De sofrimento De morte De dor A gente esqueça No momento seguinte Porque se não esquecermos Nós teremos que tomar Providências cabíveis Com relação A quem governa E como governa Porque nós vivemos Numa sociedade O Estado Não é um acidente No percurso Da vida Da sociedade O Estado É um elemento Fundamental Para garantir A boa Convivência Da sociedade Então Eu acho Que nós temos Que conseguir Fazer a reformulação Do Estado Para que ele esteja A serviço Da civilização Não podemos Esquecer isso Sem dúvida Acho que essa é A mensagem Mais importante E só lembrando Também Nayara Que acho que Além dessa questão Dos casos Que acabaram Também interrompendo Às vezes O tratamento Não tendo acesso A diagnóstico E tal A gente também Tem pesquisa Já mostrando A piora Também Da qualidade de vida Da população E o aumento De consumo Por exemplo De tabaco De álcool De produtos Ultraprocessados O que vai Impactar Também Ainda mais Naquilo que nós Já tínhamos Que era A epidemia De DCNTs E a gente Então Precisa Desses dados Também Por isso Também é Extremamente importante A gente Continuar As ações Por exemplo De vigilância Como o Vigitel Que são Pesquisas Que são Realizadas Regularmente Que também Sofreram Atraso Sofreram Risco De não Estarem Acontecendo No próximo Ano Isso tudo Também Vai impactar Porque senão A gente Acaba perdendo Também Esse monitoramento A respeito Das condições De saúde Da população Então Acho que É um pouco Nesse sentido Doutor Gonzalo Que a gente Fala Quando a doença Está instalada De fato A pessoa Tem que Conviver Com ela Mas Se a gente Consegue Também Informação Sobre O anterior O estilo De vida Que ela Está tendo Se ela Está tendo Maior Consumo Daqueles Produtos Que são Causadores Provocadores Os fatores De risco Para desenvolvimento A doença A gente Também Já tem Uma certa Antecipação Do que vai Acontecer Ali adiante E tem Que tentar Intervir O quanto Antes Mesmo Então Acho Que tudo Isso É um Alerta Eu espero Que de fato Tudo isso Sirva como Um grande Aprendizado Que a gente Possa Também Daquela Perspectiva Mais otimista Tirar Da crise Oportunidades Para repensar Um pouco Aquilo que Precisa Ser repensado Em relação Ao cuidado Em saúde E Que Essas Lições Não Sejam Esquecidas Até Por Eu acho Respeito A tantas Pessoas Que Sofreram E que perderam Seus entes Queridos Durante Durante Essa pandemia Nós Temos Que lutar Para não Deixar Isso Ser Esquecido Tão Rapidamente E Fazer O nosso Papel De trazer A tono Esse debate Como foi Feito Aqui Eu acho Que com Colocando Na mesa Todos os Problemas E a partir Daí Buscando Soluções Viáveis Para isso Então Nós Já estamos Aqui No nosso Horário De encerrar Eu queria Agradecer Novamente A todo mundo Que participou Acho que foi Riquíssimo A gente Conseguiu Acho que Num pouco Tempo Passar Pelas Questões Mais Importantes Que a gente Tem De debate Nesse Momento No país Então Agradeço Muitíssimo A todos E todas E Espero Que Continuem Com a gente Que a gente Possa ter Outras oportunidades De debate Como essa